Foi muita calma nessa hora que o jogo começou O santo entrou em campo e a torcida vibrou Eu sou tricolor, eu sou tricolor Vermelho, preto e branco como o Torbuli Foi muita calma nessa hora que o jogo começou O santo entrou em campo e a torcida vibrou Eu sou tricolor, eu sou tricolor Vermelho, preto e branco como o Torbuli É clássico das multidões e ninguém me segura O jogo pega fogo no caldeirão do Arruda A torcida gritando, o estádio balançou Renatinho e Catarrato e Denis Marco Predador Vamos pra cima dele, quero ser campeão E no bate e rebate, meu goleiro é paredão E quem vence o melhor nesse grande duelo Vem junto no refrão, canta com o Emice Cego Foi muita calma nessa hora que o jogo começou O santo entrou em campo e a torcida vibrou Eu sou tricolor, eu sou tricolor Vermelho, preto e branco como o Torbuli Foi muita calma nessa hora que o jogo começou O santo entrou em campo e a torcida vibrou Eu sou tricolor, eu sou tricolor Vermelho, preto e branco como o Torbuli Foi muita calma como o Torbuli É clássico das multidões e ninguém me segura O jogo pega fogo no caldeirão do Arruda A torcida gritando, o estádio balançou Renatinho e Catarrato e Denis Marco Predador Vamos pra cima dele, quero ser campeão E no bate e rebate, meu goleiro é paredão Que vença o melhor, nesse grande duelo Vem junto no refrão, canta com o Emice Cego Foi muita calma nessa hora que o jogo começou O santo entrou em campo e a torcida vibrou Eu sou tricolor, eu sou tricolor Vermelho, preto e branco como o Torbuli Foi muita calma nessa hora que o jogo começou O santo entrou em campo e a torcida vibrou Eu quero um bebo, eu quero um bebo De Renatinho e Catarrato e Denis Marco Predador Vai segurar né, Anny se cego pra vocês Ao vivo Vai segurar né, vai segurar né